Você tem visto vários vídeos na internet a respeito da inversão capilar. Será que isso realmente funciona? Sobre isso que eu quero conversar com você hoje, aqui no Canal Eclair. Oi, gente, Canal Eclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia temos vídeos sobre saúde, dicas de medicina. E hoje é dica de cabelo pela playlist do Centro de Medicina Capilar, que a gente discute alguns casos populares na internet. Temos vários vídeos a respeito de receitas populares. Óleo de coco, óleo de risco, shampoo bomba. Tem muita novidade para vocês. Hoje a gente vai analisar a parte científica. De onde veio essa história do uso da técnica da inversão capilar. Essa história começou nos Estados Unidos com um escritor chamado Andy Bryant, que ele não é médico, não é nada. Ele inventou um livro que chama-se A Cura da Calvície, em que ele promove tratamentos naturais por meio de dieta, mudanças de hábitos de vida e a inversão capilar. E Andy Bryant, então, ele justifica a inversão capilar em três pilares. O primeiro é que, devido à contração muscular e também à vasoconstrição, quando o vaso sanguíneo está com um pequeno calibre, não chegam nutrientes necessários para a nutrição do folículo. O segundo preceito, então, que Andy Bryant se fundamentou para justificar a inversão capilar é que o sangue não carregava os nutrientes necessários. Então, era um sangue fraco, digamos assim. E o terceiro princípio aventado por ele é que, devido à estase sanguínea, muitos nutrientes, muitas substâncias inflamatórias, oxidantes, acabavam fazendo uma inflamação no couro cabeludo, não melhorando, então, a circulação e tudo. Então, vamos analisar cada teoria de Andy Bryant para tentar justificar a inversão capilar. Então, a primeira teoria de Andy Bryant em relação que o sangue não era o suficiente. Vamos analisar. A circulação sanguínea no couro cabeludo é extremamente abundante. Tanto é que, quando você vê um lutador que leva um corte, alguém em uma briga de estádio, sangra para dedéu, gente. Sangra muito. Tem muito sangue circulando no couro cabeludo. Em relação ao relaxamento da musculatura levando mais sangue, isso também não é verdade. Você que conhece um pouquinho da anatomia, sabe que a circulação da cabeça é pelas artérias carótidas interna e externa, que não tem nada a ver com a musculatura. Essa musculatura é externa, para fora do crânio, e a circulação vem internamente, pelas artérias do pescoço, levando suprimento sanguíneo arterial. Então, essa hipótese de que não chegava sangue suficiente, isso não é válido. E, também, o relaxamento muscular também não vai aumentar a nutrição do couro cabeludo. Isso não acontece. Segunda hipótese, então, é que não levava nutrientes suficientes. Isso também não acontece. O sangue é o mesmo, gente. Então, nós temos o sangue arterial, que é o sangue que sai oxigenado, e o sangue venoso, que é aquele sangue que perdeu oxigenação. Então, é a mesma coisa. A quantidade de nutrientes que vai circular é a mesma. Você estando de cabeça para baixo ou você estando em posição ortostática, em posição em pé ou sentado, o sangue é exatamente o mesmo. Não vai levar mais nutrientes. Isso não acontece. E, terceira hipótese, então, para a inversão capilar funcionar, é que melhora o sistema linfático, que está estagnado, acumulando, então, impurezas. Isso, novamente, não é verdade. O sistema linfático drena mal nos membros inferiores. Por isso que, quem tem problemas de varizes, de má circulação, o problema acontece nas pernas. Gente, pode ver. Mulheres grávidas, por efeito do hormônio progesterona, tem um edema, um inchaço das pernas e vai acontecer isso lá para baixo. Mas, a cabeça, por si só, estando em posição correta, sentada ou em pé, ela acaba drenando muito bem. Então, isso também não é válido. E, olha só, nesse livro, Andy Bryan fez um estudo em que ele mesmo, gente, ele fez um estudo com 70 pessoas e ele observou, sim, uma melhora. Mas, pense que o viés, então, é de controlado, porque ele que criou o estudo. E ele também tinha interesse em vender uma mesa. Nos Estados Unidos, eles têm até uma mesa em que a pessoa deita e ele faz a inversão para você. Já pensou? Então, olha só o interesse comercial que tinha por detrás dessa técnica. Mas, tem muita gente falando assim que, é uma brincadeira, vale a pena tentar para ver se funciona. Mas, não é tão simples. Na região do pescoço, nós temos barorreceptores que são responsáveis pelo controle da pressão arterial. Então, caso ocorra uma inversão, esses barorreceptores podem ser ativados, podendo causar alterações cardíacas e da pressão. Gente, tem que tomar cuidado. Pessoas com problemas oculares, por exemplo, glaucoma, que é uma elevação da pressão ocular, pode estar tendo um problema grave, então, gente, grave se fizer esse tipo de inversão, aumentando a pressão intraocular. Problemas, então, de vertizem, de náuseas, pode ser agravado também com essa posição. Problemas, então, na coluna cervical, na coluna vertebral, também podem ser agravados. Então, olha só, gente, não tem evidência científica nenhuma de que a inversão capilar tenha resultados e pode estar trazendo problemas para vocês. Então, a função aqui do Canal Éclairé é trazer informação científica de qualidade para a segurança da população brasileira. Vai ter aquele cara chato que vai comentar, mas ele só quer ganhar dinheiro. Não, gente, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com saúde e segurança para vocês. Espero que tenha gostado do vídeo, mesmo contrariando um pouco o que a gente vê pela internet. Nós temos vários vídeos aqui no Canal Éclairé. Clica no botão de se inscrever que recebe todo dia as novidades que a gente grava para você. Também segue a gente lá no Facebook e Instagram. Meu nome é Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho